oi pessoal do youtube também gente pessoal graças a deus a gente também pessoal eu quase lembra os vídeos né mas chegou no temporário certo né quando eu ia mudar não cheguei a hora de mudar os vídeos tá bom então tá deixar pique pelo é treinando né básico dela né dirigir né ela vai dirigir ela vai jogar pra você esse jogo é o direito né aqui né tudo direitinho tem que tirar o celular também né pessoal então tá controle set up né os mapas aqui né vamos lá os mapas tudo aqui né vamos lá começando esse treco ó que beleza ó tá bonito gente tá muito alto muito alto nisso né eu já tô pra lá e eu quero secar bora lá isso tá bom Pra lá De verdade Tem que fazer assim, né? Olha que legal Tá gostando É, pode jogar, meu filho Pode jogar O jogo é seu Busca boa A cidade de lá Claro, não é na cidade Essa trajetória é muito perigosa Pelo, vem carro, tá vendo? É Então tem que ir bem devagarzinho Vai bem devagar, meu filho Perigo Tem que bater É E é bom a gente continuar devagar É Não é devagarzinho De novo, muito rápido É Tá vendo a cidade? É, cheio de cidade Ó, vem Tá vendo o maluco de quatro patas aí Vem de longe, tô vendo ele É Viu? Ele pode subir na lateral É Tem que ter muito cuidado Acho que também é bonita, né? É E tira cada vez o modelo É Modelando o carro É Nove azul de cigarro É Tá vendo? E agora ligou o meu Tá vendo o carro ali Viu? Liguei o meu É Um farol É Dá uns 20 minutos de vídeo Pra separar Só coisa boa Liguei né Liguei né Vai lá vem É um emílio É Parece que é um fit emílio É parece que é um emílio Falei que ia vir no carro É Deu lá na sua frente É Preferi devagarzinho Que Nossa que legal Teve virada É Já com as músicas Ficou bonito né A gente jogava Tranquilamente É Mas o pé de fundo tá lá É Tem que fazer Se eu não esperar Ele vir em um carro Não Que bate Só que dá tempo Ó Ficou melhor Nas músicas né É Agora você deu melhor Deu certo Vai lá Mas é o dia É Tem quincho Se precisa de quincho Também tem aí Dá umas áudas Tivemos medo Pra passear Tivemos tempo 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 o câmbio dele é mais bonito, é, durante o meu carro também né, com o meu carro, na praça foi cheio de lote de lama lá, sabe porque, lá no meu carro hoje, eu encho de lama nele, eu tenho que limpar ele, é, aí eu tava limpando meu carro, eu da UIPA, eu da lama, é, eu vou botar lama lá, a gente, fiquei desprezado. Óbvio, uma vãzinha. Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Tá bonitinho, né? É. Tá um laguinho. Uhum. Aí meu calço jujo de lá. Isso tá bonito? É. Ó, dá uma coisa lá pra você ir movimentar. Dá um minuto isso, né? É. Ó, vai meio estendido. Vamos ler isso agora, hein? É. Tá vendo? Uhum. Tá vendo? Uhum. Tá vendo? Uhum. Tá vendo? Meio estendido de cidade, a gente tem como ir se montar mais, né? É. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Chegou até minha filha E aí Olá Começando Qual lugar Qual lugar né Viu Perfeito E não chovendo né Viu Você também Carro né Bonito ó Nós estamos né Ó Bonitinho né Ó Olha só Uhum Vamos lá Começar o de brê Uhum Faltando 11 minutos Pode começar Vamos lá Perfeito ela dirigir né É com pinheiros também né Um carro lá né Um carrinho Pé de fundo Tá aí né É Pé de fundo Uma vãzinha Como é que se ultrapassar 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 vã Que vem carro do outro lado né É É Dia de noite É É igual da noite E aí Uhum Ó as vãzinhas É Cheio de vã Deixa eu ver se dá tempo Deixa eu ver se dá tempo É Viu Uhum Cheio de casinha ali É Cheio de casinha ali É Cheio de casinha ali Dá tempo de ultrapassar 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 Não ultrapassar não Ultrapassar é feio É É Eu vou lá Vou se dar uma olhada na mensagem que a Emily te passou viu Juan A Emily Uhum Vou se dar uma olhada lá viu Uhum A Emily me dá uma mensagem pra ele Ah Ah E a amiga dele lá Ah tá Ah vê o pet quando daí Onde consegue chegar Se chegar a gente chega pro vídeo É É Tô mais um paciente cá É É Não É Fundo de bledê Que fãs de bledê É É E E E E E E E E para aí avança vamos ver se a gente consegue ultrapassar meu susto é perigoso vou ficar certo se encostar o carro já capota e as caixas formam a uso de um acidente os caras encostam no carro e não aceita o comportamento o cara fica tudo ferido só pode encostar um no carro um no outro se não começa o acidente eu já vi isso faz um tempo já no fórmula 1 tá correndo lá e de repente eu encoste no outro carro e um acidente o cara da porta já os pneu tudinho do carro e aí e aí e aí e aí e aí e aí porra puta que pariu e aí 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 então e aí 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 A gente tá tranquilo já, pode passar. Agora você chega lá, é. Esse cara é do capeta, meio pau do velho. Olha. Tá vendo? Uhum. Puta, é. Não tá a ultrapassar. Pede junto, agora ele tá indo. Vai? Uhum. Aí ele. Olha lá, deixa eu passar nessa. Deixa eu passar esse carro. Perigoso. É. Epa! Pra um 3. É. Ó, foi de noite. É. Ó, foi de noite. Ó, foi de noite. É. Ó. Ó. E aí posto Pode acelerar, meu filho, são 20 minutos, até 124, pode ter uma volta pra chegar aí, pra tá bom os minutos. Vixe, tanta coisa com todo o bagagem, isso não importa. Tá bom, gente, tá bom, gente, tá bom. Tá bom, gente. É. É. O tá que pariu, mano. A Pinky Pier tá bruta, puta. Aqui é rápido Acabar o vídeo, um calor chato É, foi isso aí É Gente, eu vou acabar o vídeo por aqui Gente, nós damos uma viagem Aqui pro Boticarro, né, pessoal Nós quebramos o rolê aqui, né Gente, eu vou deixar vocês, tá Eu vou te dar esse vídeo, um minuto Tá bom? Gente, quem gostou do vídeo, a Pink dirigiu Que é pra dirigir, tchau pra vocês Boa sorte, amanhã é vídeo normal Tchau